E a procura pelos uniformes escolares já movimenta o setor de confecções. Em Prudente, a produção já está acelerada para atender toda a demanda. Mas os lojistas estão notando uma mudança no comportamento dos pais na hora da compra. A procura do uniforme para o filho, o seu João, adiantou a ida ao comércio. Na última hora é aquele corre-corre danado, né? Então, começa logo o ano já providenciando, que é tão importante para o aluno. Época de pensar no início do ano letivo envolve a compra de camisetas e bermudas com a estampa das escolas. E isso faz o movimento disparar nas lojas que produzem uniformes. Demanda que exige planejamento, explica a Dora. Comprou uma tonelada e meia de tecido para atender a procura. São 8 mil exemplares no estoque. A procura é grande e você não vai esperar a venda para fazer a compra. Então, essa compra para a escola tem que ser feita bem antes, para que quando o aluno chegue de última hora, normalmente, já esteja pronto. E quem vai antes compra com mais tranquilidade, ainda mais quando o uniforme precisa ser na medida do estudante. Na correria do dia a dia, eu trabalho, é melhor você vir com o tempo, olhar certinho, escolher o tamanho, porque o meu filho é um tamanho especial. Então, a gente já aproveitou o vinho antes de voltar às aulas. Com média de R$ 30,00 por uniforme, a expectativa é atender toda essa demanda. Eu atendo todo mundo. Aqui a gente não fica uma pessoa sem atender. Se não atendeu naquele momento, ele vai aguardar, mas toda a mercadoria é feita. Com a previsão de alta na procura, a Júnia adiantou as vendas. E em novembro passado, fez promoção de Black Friday. Os descontos chegaram a R$ 10,00 por uniforme. Teve boa saída, mas notou uma mudança no comportamento dos pais. Esse ano o estoque não é um estoque tão alto como foi todos os anos. Nós estamos saindo da pandemia. Então, assim, a gente está trabalhando consciente, dentro de um estoque consciente, porque a compra dos pais também hoje é uma compra consciente. Ele compra o que ele vai usar. Na linha de produção, a medida foi adaptar de acordo com os pedidos, que também chegam pela internet. São menos uniformes por estudante, mas a demanda existe e não para. A média prevista é de 6 mil camisetas entregues até o início das aulas, agora no fim de janeiro. Quem quiser comprar no site, Ah, eu estou na praia, não tem como. Faz a compra na praia. Tem o site de compra, entendeu? Chegando, a mercadoria já está pronta para levar. Então, o filho não vai ficar sem uniforme. É, tem que dar um jeitinho aí de qualquer maneira para não acontecer de a aula começar e aí o seu filho, enfim, ficar sem uniforme. Então, o filho não vai ficar sem uniforme.